Vamos nessa! Malandrade só sai daqui Quando essa roda acabar Se o meu mestre dissere eu Se cavalaria a tocar Capoeira é antiga Foi o negro inventando Perdigar quem é brasileiro E não tem um pouco de malandro Malandrade É malandro, é malandro Capoeira É malandro, é malandro Na Bahia É malandro, é malandro Na ladeira É malandro, é malandro Malandrade É malandro, é malandro Chega do capoeira É malandro, é malandro Na Bahia É malandro, é malandro É malandro, é malandro Fique que vai, mas não vai Isso tem homem fácil de morro Mas se a coisa acertar É pra Deus que eu peço Socorro Socorro Entra e saio sem me machucar Subo o dedo sem escorregar Vou louvando o criador da banda Engrairar O malandro que licou a giga É malandragem Foi malandro, é malandro Na poeira Foi malandro, é malandro Na Bahia Foi malandro, é malandro Malandeira Foi malandro, é malandro É malandragem Foi malandro, é malandro Foi malandro, é malandro Na Bahia Foi malandro, é malandro Foi malandro, é malandro Foi malandro, é malandro O sol faz o chão esquentar Calma, busca, chuva vem esfriar A expressão do rosto da menina É a falsa que esteve e afina Falta o forte, não devagar Cuidado quando se levantar O piripa já fez sua cantiga Coração me impulsa pra se levantar Foi malandro, é malandro Cabo, foi malandro Na Bahia Foi malandro, é malandro Foi malandro, é malandro Foi malandro, é malandro Cabo, foi malandro Foi malandro, é malandro Na Bahia Foi malandro, é malandro Foi malandro, é malandro Bicho vem, eu me faço de bobo, mas se a coisa acertar Pra Deus eu peço socorro, desde saio sem lhe machucar No bodezo sem escorregar, vou louvando o criador da bandiga O malandro que perdoa, xinga, é malandragem Pois malandro é malandro, capoeira Pois malandro é malandro, na Bahia Pois malandro é malandro, malandade Pois malandro é malandro, capoeira Pois malandro é malandro, na Bahia Pois malandro é malandro, malandade Pois malandro é malandro, malandade Pois malandro é malandro, xinga, é malandro, xinga, é malandro É maladeira, ele é malandrado